Como parte da tradição e do reconhecimento da nossa marca, a Sociedade Brasileira de Coaching apresenta licenciados autorizados a ministrar seu treinamento exclusivo no Brasil. Por meio de criteriosos processos de preparação e seleção de instrutores, a Sociedade Brasileira de Coaching possui uma rede de licenciados em todo o território nacional. Eles são capacitados e autorizados a oferecer o treinamento para grupos, visando atender a demanda e as exigências do mercado. Cada qual com seu distinto perfil e expertise, somados às importantes experiências e qualidade técnica atestadas em seus currículos por rigorosos critérios de avaliação, nacional e internacional, eles se adaptam perfeitamente à nossa metodologia única, promovendo a mesma qualidade e excelência garantidas pela Sociedade Brasileira de Coaching. Todos os nossos licenciados dominam a metodologia de treinamento PPC, Personal and Professional Coaching, e são chancelados pela Sociedade Brasileira de Coaching. Será que você está se perguntando nesse momento? Será que isso é uma oportunidade para mim? Será que essa é a minha grande chance? Será que esse é o caminho? Diante de tudo isso, você está curioso? Está interessado? Então, eu vim aqui hoje falar um pouco para você sobre esse mundo fascinante que é o coaching. O coaching é uma experiência muito reveladora, muito transformadora. E é uma experiência que pode dar a você a chance de antecipar o futuro que você tanto deseja. Um futuro de mais relações solidificadas, um futuro de um crescimento profissional a passos largos, um futuro onde você realiza os seus objetivos e os seus sonhos. Coaching tem a ver com crescimento. Coaching tem a ver com melhoria de resultados. E se você está buscando tudo isso, o coaching sim é para você. Pense sobre isso. Não é à toa que o coaching é a carreira que mais cresce no mundo. Se você está buscando uma experiência profunda de autoconhecimento, sim, o coaching é para você. Se você está buscando desenvolver o seu papel de líder, sim, o coaching vai te proporcionar isso. O coaching é para você. Se você está buscando um crescimento na sua vida pessoal, buscando qualidade de vida, sentimento de realização, sim, o coaching é para você. E por fim, se você está buscando uma nova possibilidade de carreira, uma nova fonte de renda, um crescimento profissional, sim, o coaching é para você. Eu me chamo Marília Fiuza. Eu sou instrutora licenciada da Sociedade Brasileira de Coaching. E será um prazer ter você nas nossas turmas. Nós da Sociedade Brasileira convidamos você a experimentar esse fascinante mundo que é o mundo do coaching. Até lá!